Olá minha gente, tudo bom com vocês? Vou trazer uma novidade aqui para vocês da LC Kids Moda Infantil. Já está o contato de vendas e o endereço também que fica lá no calçadão Miguel Arraes em Santa Cruz de Capibari, no Setor Branco, Ruaí, Banco 86, 87 e 88. Envia para todo o Brasil, correios, excursões e transportadora. A partir de 30 peças, 105 peças por modelo, mas vale muito a pena, gente. Eles têm peças bem baratinhas, que eles são os fabricantes. Eu vou mostrar tudo aqui através do catálogo para vocês. Olha que lindo, gente, esse shortinho jeans feminino por apenas R$ 6,50, minha gente. Olha que lindo, todos desfiadinhos assim, acompanha já essa faixinha colorida. E tem vários modelinhos, viu, dos shorts feminino infantil no jeans. Veste do 2 aos 6 anos por apenas R$ 6,50. Eles são de elástico, tem vários modelinhos, tem com bordado, eles com torçalzinho. Olha que graça, gente, é muito baratinho, né? Para você que tem loja de preço único, entre em contato e já garanta sua mercadoria. Tem eles assim também, ó, com bordadinho na perna. Cada modelo lindo, gente, vale super a pena. E vocês fazendo a compra, aí, em quantidade, ela ainda baixa mais esse valor, viu? Lembrando que é a partir de 30 peças. A entrega em excursão, transportador, envia correios também, viu? Faz todos os tipos de envio. Olha esse, gente, que gracinha, R$ 5,50. Eles assim, os shortinhos feminino infantil. No tecido, assim, estampado. Já acompanha o cinto, viu? Uma gracinha, gente, é muito baratinho, né? R$ 5,50, apenas. Tem várias estampas. Olha que lindos. Uma grande variedade aí para você estar comprando em atacado. E lembrando que é 5 peças por modelo, viu, minha gente? A partir de 30 peças, ela já envia. Olha, gente, os shortinhos masculinos, gente, em jeans. R$ 6,50. Tamanhos 2, 4 e 6 anos. E olha que lindinho, gente. E esse, ele já acompanha um brinde, que é um carrinho, viu? Shortinho masculino. Tem ele assim também, com bordadinho na perna. Uma graça. Tem vários modelinhos para você estar comprando aí, fazendo uma compra em atacado. Vale muito a pena. Olha as sainhas jeans também, que fica de R$ 6,50. No tamanho 2, 4 e 6 anos. Olha que fofas. Por apenas R$ 6,50. Tanto tem ela de elástico, como tem ela também assim com cois, com pomponzinho. Olha que linda, gente. Por apenas R$ 6,50. É muito barato, né? De R$ 7,50 também tem o tamanho GG. O masculino infantil, que veste do 7 ao 8 anos. Eles assim, com dois bolsinhos na frente, torçal, né? Ele em jeans, viu, minha gente? Muito bom o preço, né? Também tem os shorts que veste do 4 ao 12 anos. Já veste um juvenil. Esses ficam de R$ 13,00. Eles são com cois. E já acompanha esse cinto, viu? Olha que gracinha, né, minha gente? Também tem o short masculino de tecido, assim, estampado. Veste do 2 aos 6 anos, por apenas R$ 6,00. Tem várias estampas. Já acompanha o cinto. Olha, gente, que legal, né? Por apenas R$ 6,00. Muito barato, né, gente? Ó, várias opções. Olha que lindinhos, né? Por apenas R$ 6,00. E você comprando em maior quantidade, ela ainda ajeita esse valor, viu? Fiquei passada quando a fornecedora disse que ainda dá pra ajeitar esses valores. Olha, gente, de R$ 6,00. Várias estampas. Eles assim, com torçal também. Já é outro modelinho. Tem ele liso também, minha gente, ó. Vale muito a pena, né? Comprar com a LC Kids Moda Infantil. Você compra aqui, ó, com garantia, né? São fornecedores de confiança. Entrega tudo certinho. Tem os macaquitos em jeans, que fica de R$ 14,00. Veste 2, 4 e 6 anos. Também já acompanha o cordãozinho, ó, pra fazer a cinturinha. Olha que fofura, gente. Tem os macaquitos, tem vestidos. Tem assim também os macaquitos com golinha alta e carreirinha de botão. Olha que lindo, gente, ó. Tem eles assim também, ó, com decoraçãozinha. Tem os vestidinhos em elastec, gente, ó, que lindo. Por apenas R$ 14,00. Tanto tem de manga com elastec, como tem com alcinha também, ó. Eles têm bordadinho. Tá muito baratinho, né, gente? Por apenas R$ 14,00 nos tamanhos 2, 4 e 6 anos. Eles também têm os vestidinhos de R$ 7,50 em malha. Veste do 3 aos 5 anos. Tem várias opções de modelinhos. Tem os desenhos, assim, gente. Eles estampadinhos, ó, que lindos. Bem baratinho, gente. Apenas R$ 7,50. E veste do 3 aos 5 anos. Entre em contato, gente, com a LC Kids. Tem conjuntinhos também, ó. Por apenas R$ 7,50. Tem as camisas jeans masculina de manga curta. Que fica de R$ 12,00. Veste do 1 aos 6 anos. Olha que lindinho, gente. E dá pra fazer conjunto também, viu? Que ela vende as calças. Já mostro pra vocês também as calças. Tem também a camisa manga longa masculina. Que fica de R$ 16,00. E o tamanho veste do 1 aos 6 anos. Olha que lindas. Bem baratinho. Pra você comprar aí e revender, ganhar uma grana bem legal. Tem ela mais escura. Tem ela mais clara. São de ótima qualidade. Lembrando, gente, que é fabricação própria, viu? Por isso que tem esses valores. E a fornecedora ainda cai o preço aí pra vocês que vai comprar em quantidade. Ela ainda ajeita, viu? Tem as blusas feminina em malha. Do 2 aos 10 anos. Olha, gente. Com vários desenhos. Com vários desenhos de personagem. As blusinhas feminina. Que fica de R$ 9,00 apenas. E também tem pra meninos. As camisas também. Gola careca. Que veste do 2 ao 10 anos. Também de R$ 9,00 no atacado, viu? Tem vários desenhos. Tem ela regata também, viu? Várias opções. Pra vocês fazerem uma compra bem variada. Com a LC Kids Moda Infantil. Olha os conjuntinhos, gente. De leg, R$ 9,50. Veste do 2 aos 6 anos. Olha que fofinho, né? Por apenas R$ 9,50. Tem várias opções. E vocês entrando em contato, ela ainda mostra mais opções. Tem os vestidinhos chamise. Que é uma graça, gente. Tá super em alta. E veste até o juvenil. Dos 6 aos 12 anos. Por apenas R$ 23,00. Olha, gente. Que fofura. Veste super bem. Acompanha a cordinha. Ele tem um bordado nas costas, né? Que tá super em alta. Esses desenhos. Olha que lindo, gente. Tem mais escuro. E tem mais claro. Uma fofura, gente. Por apenas R$ 23,00. Tem carreirinha de botão, ó. Lindos demais, gente. Tá apaixonada nesses vestidinhos chamise. Por apenas R$ 23,00. Também tem os conjuntinhos, gente. Feminino de R$ 12,00. Veste do 2 aos 6 anos. Olha que gracinha também, ó. O short já acompanha o cinto. Tem várias cores. O shortinho, ó. E as blusinhas vai variando aí. Os bordados. Olha. Uma gracinha mesmo. Muito baratinho, né? Por apenas R$ 12,00. Tem os conjuntinhos masculinos também. Que fica de R$ 8,00. O shortinho e a camisa de personagem. Fica de R$ 8,00. Veste do 1 aos 6 anos. E tem os vestidinhos e macaquito. De R$ 10,00. Veste do 4 ao 8 anos. Olha, gente. Que lindinhos, né? Tem assim com manguinha também. Tem macaquito. Tem vestidos. Tem uma grande variedade. E é bem baratinho. Com a LC Kids. Moda infantil. Eles têm uma grande variedade. Em moda infantil e juvenil. Por apenas R$ 10,00. Conjuntinho e macaquito. Olha as calças masculinas. Que fica de R$ 18,00. Veste do 4 ao 10 anos. As calças masculinas. Tem também, gente. Olha que fofura. Calça jog feminina. Infantil. Do 2 aos 6 anos. Por apenas R$ 14,00. É lindas demais, viu? Vende bastante. Tem elástico, né? Como vocês podem estar vendo. Um torçalzinho. Tem elástico na barrinha. Olha que linda. É calça jog infantil. Por apenas R$ 14,00. Tem também as calças masculinas. Olha esse valor, gente. R$ 8,00. Tem bolsa atrás. Bolsinhos na frente. Tem um bolsinho com zip. É muito baratinho, gente. Por apenas R$ 8,00. É uma calcinha masculina, viu? Tem também, gente. As calças femininas. Já é outro modelinho. De R$ 8,00. Olha que fofura, gente. É muito barato, né? Por apenas R$ 8,00. Olha o lavado, gente. Olha o acabamento dessa peça. Vale muito a pena. Por apenas R$ 8,00. Você compra uma calça feminina infantil. Que veste do 2 aos 6 anos. Vale muito a pena, viu? Também tem os shorts masculino adulto. Em brim. Que fica de apenas R$ 10,00. Esse short aqui é uma bermudinha, né? Na verdade, masculina adulto. Que fica de R$ 10,00. Veste do 36 ao 44. Esse modelinho aí. Também eles trabalham com shorts metal a ser adulto. Que fica de R$ 11,00. Esses de adulto. Tudo nesse estilo aí no metal a ser. Aí tem várias cores, viu? E veste do 38 ao 42. São de adulto. Por apenas R$ 11,00. Também tem os shorts metal a ser feminino adulto. Que veste do 38 ao 42. Aí tem várias cores. Dos metal a ser feminino adulto. Viu, minha gente? R$ 10,00. E eles também tem calça nesses estilos aí em malha. Que veste do 36 ao 44. Que são referentes a tamanhos MG e GG. Por apenas R$ 9,00. São bem procuradas para trabalho, gente. Essas calças em malha adulto masculina. Então, gente. Vou encerrando por aqui. Sigam eles também no Instagram. Vou deixar tudo certinho também na descrição. E está aparecendo já o Instagram deles. E os contatos de vendas. E também o endereço no box. Pode fazer uma visita, gente. E conferir toda essa mercadoria. Lá no Calçadão. Miguel Arraio. Setor Branco. Rua I. Banco 86, 87 e 88. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.